13 wins e zero loss, tá? A partir do momento que o mercado tomou a decisão de baixa, gente, a média móvel, ela não saiu mais de baixo da média móvel amarela. Olha o tamanho da vela, gente. Olha o que o chat GPT opções binárias me sugeriu. 100% de assertividade nesta confluência aqui. Nada é 100%. Tudo é relativo em opções binárias. Certo? O chat GPT, ele nos serve como mecanismo de aprendizado. Não que isso seja uma certeza. É isso que você precisa entender. Qual que é o tipo de postura que você precisa ter? Você não precisa se importar que estas técnicas que eu vou iniciar aqui, ela funciona pra mim ou para as pessoas que já confiam no meu trabalho. Você precisa pegar esta técnica e moldar a sua necessidade. Neste sentido, eu, Rodrigo, gente, eu vou organizar para vocês. Eu vou me doar com o meu conhecimento. Tá aqui, ó. Nós vamos trabalhar nesses 10 vídeos primeiro, estratégias de cruzamentos móveis. Nós iremos esgotar todas as possibilidades que existem sobre análise gráfica referente a médias móveis. Eu vou deixar este conteúdo aqui, ó, na descrição do vídeo. Para que você estude tudo o que nós teremos aqui. Meu irmão, vai lá, se inscreva, compartilha, mete o dedo no like. Não consuma o conteúdo de valor, gente. E não tenha a reciprocidade em se inscrever. Não seja individualista. Eu não estou criando este conteúdo no achismo. Eu estou falando que o conteúdo técnico aqui, que este conteúdo é baseado em conhecimento. Este é o meu grupo VIP aqui, ó, sala de sinais. Tá? Hoje nós tivemos 9 wins e 1 loss. Tá? Ontem nós tivemos 12 wins e 2 loss. Tá? E ontem... E na quarta-feira, 8 wins e 1 loss. Chat GPT opções binárias. O conceito solicitado ontem, neste vídeo, junto ao chat GPT opções binárias, foi nos ensinar sobre possíveis cruzamentos entre médias móveis para desenvolver uma lógica para entradas sentido vendas. A resposta gerada pelo chat GPT nos sugere uma singela otimização das estratégias baseadas em médias móveis para movimentações de curto prazo, ou seja, em posições de negociações de venda de 1 minuto. E o resultado foi este que você vai conferir junto comigo. O que o chat GPT opções binárias me deu como sugestão ao entrar no gráfico? Algo totalmente racional, gente. Presta atenção. Que incrível. Olha que coisa racional, gente. Antes de procurar entradas de venda, determine a direção da tendência geral. Ou seja, nós nunca podemos pegar entradas contra a tendência. Resumindo, interpretação, porque tem gente que não vai saber interpretar o que eu falei. Ele falou para que quando eu entrasse dentro de qualquer paridade, eu observasse o quê? A tendência atual. E foi exatamente isso que eu observei. Eu entrei aqui, nesta paridade aqui, e ela estava em queda. Certo? Qual foi a segunda sugestão do chat GPT? Aguarde o cruzamento. Espere que a média móvel curta, cruze abaixo da média móvel longa. A partir do momento que minha média móvel, que a minha média móvel SMA de 20 períodos passasse por baixo da média móvel longa de 50 períodos, eu tinha ali um gatilho de entrada para a venda e funcionou perfeitamente. Presta atenção. Aqui foi o início da minha operação, tá? Para se certificar, gente, eu voltei ao chat GPT para dar uma lida, para se certificar que eu estava fazendo o correto. Porque eu gosto de seguir ali, gente, as etapas exatas. E está aqui, ó. Aguarde o cruzamento e espere que a média móvel cruza a média móvel longa. Foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. Esta média móvel aqui, ó, é a média móvel de 20 períodos, que é a verde. A média móvel longa é amarela. E se você perceber, gente, a partir daqui, ó, a média móvel, ela começou a permanecer abaixo. Foi quando o mercado ficou lateralizado, sobre demanda. Ele não entendia para onde ia. É daí que nós podemos se beneficiar da inteligência artificial. A partir do momento que o mercado tomou a decisão de baixa, gente, a média móvel, ela não saiu mais de baixo da média móvel amarela. Olha o tamanho da vela, gente. Olha o que o chat GPT opções binárias me sugeriu. 100% de assertividade nesta confluência aqui. Nada é 100%. Tudo é relativo em opções binárias. Certo? O chat GPT, ele nos serve como mecanismo de aprendizado. Não que isso seja uma certeza. É isso que você precisa entender. E eu não estou falando aqui no vídeo que isso aqui é robô ou facilidade. Para que vocês entendam. Certo? Essa é a intenção. Abrir a mente de vocês. Sabe do porquê que eu estou falando isso? Ontem eu soltei esse vídeo, gente, para justamente começar a despertar aí o interesse das pessoas referente à inteligência artificial. E sempre tem aquelas pessoas pessimistas que não entendem bolufas e ainda quer dar aí um de gostosão. Olha que insanidade, gente. Você vendeu, hein, fera? Era só questão de tempo. Eu não entendi, Breno. Por que que eu me vendi? Sendo que eu não vendo promessa e eu não falei nada de absurdo ontem neste vídeo. Ué. As pessoas não sabem ser gratas. Principalmente as pessoas com pensamento engessado, gente. É uma coisa de louco. Então, eu não vou conseguir explicar, gente, em apenas um vídeo, exatamente tudo. Aqui serão mais de 10 estratégias aí sobre médias móveis. Porque você sabe que as médias móveis, elas não param somente na SMA. Tem outras médias móveis para a gente explorar. E nós iremos explorar junto à inteligência artificial, chat e GPT. E nós iremos nos aprofundar mais ainda. Sabe aonde? No Google Bard. Exatamente. Eu, particularmente, eu me dou bem com o Google Bard. Eu acho ele 10 vezes mais potente em respostas exatas do que o chat e GPT. Mas, mesmo assim, a princípio, nós iremos explorar todas as funcionalidades existentes junto ao chat e GPT opções binárias para ali observar os tipos de movimentações. Se você tem interesse, é melhor você ficar aí nesta nova playlist. Vai ser bacana essa playlist, hein?